Olá, eu tenho certeza que você fala ou já ouviu falar sobre a síndrome respiratória aguda grave 2. Esse é o primeiro Divulguer e Sai Correndo, um local onde se procura descomplicar e facilitar os artigos e publicações de fontes científicas e neste capítulo vamos entender de uma vez por todas como surgiu a síndrome respiratória aguda grave 2, ou melhor, o que conhecemos por Covid-19. Primeiramente, observando alguns artigos, pudemos ver que a doença passou a ser chamada assim pela Organização Mundial da Saúde, o que nada mais é que a abreviação de Coronavirus Disease, doença do coronavírus em português, enquanto que o 19 se refere a 2019, quando os primeiros casos em Wuhan, na China, foram divulgados publicamente pelo governo chinês no final de dezembro. O que sabemos é que esse vírus e seus parentes são encontrados comumente em morcegos, o que não vai causar uma doença para o animal, mas pode ser transmitido para outros animais ou até para os seres humanos. Na China, é comum eles venderem a carne fresca de alguns animais domesticados e selvagens em um mercado para as pessoas consumirem, hábito que também é comum no Brasil, mas, como os morcegos não são comercializados nesse mercado, as hipóteses dos pesquisadores apontam que esse vírus foi transmitido de morcegos a algum animal presente no mercado, ou alguma pessoa que teve contato com esses morcegos se contaminou e foi transmitindo o vírus a outras pessoas. Em março de 2020, foi considerado uma pandemia, que é o nome que se dá quando uma doença atinge grandes proporções, ou seja, diversos países. E uma curiosidade do vírus é que ele tem esse nome, porque por fora ele parece uma coroa quando vista no microscópio. E aí então, com base nos artigos, os autores dizem que o coronavírus não é um vírus novo, e é muito improvável que tenha sido produzido em laboratório. Na verdade, já tivemos outras epidemias que foram mais rapidamente controladas, como em 2002 e 2003 a Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS-CoV, que foi causada também por um tipo de coronavírus. Ocasionou países como a China, o Canadá e os Estados Unidos. Em 2012, também foram relatados casos de um vírus que causou a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Surgiu lá na Arábia Saudita e foi chamada de MERS-CoV. Logo em 2019, nós tivemos a Sars-CoV-2, mais conhecida por Covid-19, que tem ocasionado até abril mais de 213 países. Esse foi o primeiro Divulguês Recorrendo, espero que eu tenha ajudado. Obrigada se você assistiu até aqui, e lembre-se, busque as informações sempre de fontes confiáveis, cuide de você e de seus familiares, e se puder, fique em casa.